Embora o romance histórico exista há muito tempo, ele foi popularizado mais ou menos recentemente em Portugal. E, portanto, eu acho que as pessoas têm uma enorme curiosidade de conhecer as suas figuras, os seus momentos históricos mais importantes. Essa vontade de ver como é que os seres humanos no passado viveram experiências que têm alguma coisa a ver com as nossas, mas ao mesmo tempo são diferentes. Ele seio originalmente nos Estados Unidos no final de 2020 e tem sido giro ver leitores a descobrirem o livro em português. Os meus itens da minha bucket list era vir à Feira do Livro de Lisboa a assinar este livro. Então estou bastante feliz por finalmente ser verdade e ter conseguido vir para cá com o livro em português.